Música Ora, boa noite, para todos e para todas, ou para todas e para todos, sejam bem-vindos ao Blogs Informativos desta semana, que se dediquem exclusivo ao reino animal. Agarrem-nos os vossos animais de companhia, ou até mesmo nos mais selvagens que por aí tenham, os gatos, faneco, sentem-se no sofá para ver as maravilhas que este mundo tem para nos oferecer. Comecemos pelo Peru. É o país, não é o animal. Uma família amante dos animais de quatro patas decidiu investir e comprar um cão para lhes animar o dia-a-dia. Porém, parece que houve um pequeno problema, um pequeno engano. O cão não ladrava. O cão não ladrava, nem era cão. Tiene um nome curioso. Se chama Ron Ron, ok? Pero checa-te a história. Se trata de um zorro que originalmente foi comprado como perro por uma família peruana. Actualmente, Ron Ron vive no Zoológico de Lima, conhecido como Parque das Legendas. Depois de quatro dias de arduo trabalho por parte do personal do Serviço Nacional de Bosques e Vida Silvestre, e a policia, este zorro andino, foi capturado. Mírenlo nada máis, pobrecito. Ai, segundo empleados da agência de vida silvestre, Ron Ron se acercou a eles e os reconoceu. E, nesse momento, aprovecharon e lançaron dardos com somíferos para poder trasladá-lo de esta maneira segura ao Zoológico. De acordo com os locais que creem que Ron Ron tem oito meses, também dieron informação de que foi adquirido por uma família cerca do mercado central da capital peruana, Lima, onde o animal foi vendido como um cachorro de husky siberiano. A ver, pois essas coisas passam quando se compram animais. Não compram animais. Claro. Não compram especies. E, mire, pode passar isto. É uma espécie que nada tem a ver com um perro. Não, não, para nada, para nada. Quase que tiveram a história do Morley. Ah, este pato que eu tenho aqui também é lindo. Coisinha mais fofa. Dizem que os animais de companhia são muitas das vezes reflexo dos donos. Estava quieto. Parece que lhes apanham a personalidade, que os imitam no que podem. Esta foi uma pequena introdução que eu achei pertinente para a história seguinte. Ora, cá vai disto. Com licença. Boris Johnson anda preocupado, agastado com a vida amorosa do cão. Parece que o bicho tem impulsos românticos frequentes que deixam o primeiro ministro inglês inibido. O que vale é que aqui a minha ovelha não faz disto. A questão principal a colocar é onde é que o Canita aprendeu estas coisas. O confinamento realmente mudou as nossas vidas e mudou a casa de Boris Johnson. Só houve uns que o souberam gerir melhor que outros, enquanto uns andavam a comprar máquinas de fazer pão, acessórios de ginásio, outras bujigangas que agora estão arrumadas a um canto, outros há que compraram a companhia de animais improváveis. Foi o que aconteceu no Camboja. Um homem decidiu ter por casa um leãozinho. Devido ao perigo, as autoridades veem alojar o animal e parece que o primeiro-ministro do país decidiu intervir para não estragar a amizade entre homem e leão. E vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Já dei aqui ao perdalito uns óculos que eu já via mal. Imagina a dificuldade que deve ser para convidar alguém a tomar chá lá em casa com aquele leão. Mas há pior, há-me pior, há-me pior, há-me pior. Há pior e é na Califórnia. Vai, adorme, está sossegado. Por lá, o melhor é ficar fechado no conforto do lar e sem ter mel por perto. Atenção, sem ter mel por perto. É que um urso foi apanhado a passear numa zona residencial. Ora, resta saber se este é um animal selvagem ou se está só à procura de uma nova casa ou do seu companheiro TikTok. Um simples não. Eu vou passar mais um cheque quando sair daqui. Agora vou investir o que me resta num hotel para animais selvagens. Já não quero veterinário. Para animais selvagens. Leões, girafas, ursos e vacas. E há espaço para todos que até podem levar os animais de companhia também. Em breve até vou oferecer vales de desconto, cama king size, pequeno almoço e room service. Até já tenho uma assinatura. Hotel pegada. Um espaço para uma estadia animal. Beiaja e até pra cá.